Agora a gente fala de uma fruta bem versátil, que pode ser usada em vários pratos, sabia? A manga. Ela é produzida o ano inteiro, mas o período normal de colheita é de outubro a janeiro. A pergunta é, quais são os benefícios dela à saúde? Boa pergunta, né? Você quer saber a resposta? A gente vai acompanhar na reportagem que preparamos aqui. Balança! Doce como um mel e só de olhar já dá água na boca. Ela está presente na mesa de muitos brasileiros nas mais variadas formas de consumo. Seja na salada de frutas, no pós-refeição ou no velho e bom suco. A manga, rica em vitaminas A e C, além de magnésio, potássio, entre outros, é aquele dia de muitos consumidores. Eu tenho lá em casa, eu como ela verde, eu como ela verde com sal, passando salzinho. Eu como ela madura, todo jeito. Eu faço salada de fruta, suco. Eu gosto de comer ela pura também, muito bom também. Eu acho que ela é uma sabente fruta. Mas quais são os benefícios que ela oferece à saúde? A manga é uma fruta riquíssima em vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, rica em minerais. Então a gente tem uma fruta que ela vai auxiliar tanto com doenças oculares, vai auxiliar como antioxidante devido à vitamina C, evita radicais livres. Além de auxiliar no sistema imunológico, a fruta é uma aliada para aquelas pessoas que sofrem com prisão de ventre. Por ser rica em fibra, é uma fruta que vai auxiliar no trânsito intestinal. Ela auxilia a reposição da microbiota intestinal também para ter um trânsito saudável. É uma fruta múltipla, ela vem com várias pontas, ela tem as pontinhas nutricionais dela ali em todas as gamas. Segundo Lucas, na hora de comprar a manga é preciso atentar a detalhes como a textura da casca e coloração, que em tons mais avermelhados sugerem uma fruta mais adocicada. Nós temos três pontos principais para poder trabalhar nessa escolha. A textura da casca, que ela vem junto já da tonalização. É uma casca que ela fica levemente enrugada, mas em tons amarelos, vermelhos, alaranjados. A gente tem o toque, e esse a gente tem que ter cuidado, viu gente, porque acaba machucando a fruta. Então é só um toque para ver se ela cede um pouco. Cedeu é uma fruta que já está madura. E para finalizar, aquele cheirinho bem característico de fruta cítrica tropical, que a manga fornece, adocicado, com ácido, são as principais. A fruta tropical se desenvolve durante todo o ano, mas a floração das mangueiras começa no mês de outubro junto da colheita que vai até março. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o estado é o quarto maior produtor da fruta, destacando-se a região norte de Minas Gerais. Ficando atrás apenas dos estados da Bahia, Pernambuco e São Paulo. E aquela velha dúvida que muita gente tem. Manga com leite faz mal? Esse aí vem dos primórdios, né? Lá da época da escravidão, em que o leite era um artigo de luxo, eles acabavam utilizando esse mito para que os escravos que tinham manga em abundância, acabassem priorizando a quantidade do consumo e não tomassem o leite em conjunto, porque era um artigo muito caro. Então, não faz mal nenhum, pode utilizar manga com leite, com iogurtes, com queijos, em qualquer maneira. Por sinal, são excelentes a combinação, porque a gente combina carboidrato, lipídio, proteína e uma gama de nutrientes enorme. E como eu disse lá no início da reportagem, esta deliciosa fruta pode ser consumida nas mais variadas formas. Extremamente versátil. É uma fruta que a gente consegue fazer desde preparações doces a salgadas. A gente vê muito ela sendo utilizada em saladas, a gente vê a manga sendo utilizada em smolts, a gente vê a manga sendo preparada em mousses. Ela vai do doce ao salgado, a gente consegue utilizar ela tanto crua, cozida, assada. Extremamente versátil. E para os dias quentes, um delicioso e refrescante suco de manga. E chegou a hora de experimentar aquele velho bônus suco de manga. Equipe, dedico a vocês. Muito bom, viu? Estou aqui dançando, tipo um bolerim.